A CIDADE NO BRASIL 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 Eles iam-se embora, viam, deixavam a minha avó e minha avó depois faziam o resto A parte mais fácil e logo mais difícil Talvez mais complicada E a sua infância foi passada no Porto também? Não, isto por força das circunstâncias Porque o meu forcido pai, entretanto, é transferido para o Sporting da Colher Em 47, 48, eu só estive lá há meses E entretanto assistive mais tempo nesse período Enquanto o meu pai lá esteve, a jogar E depois foi um regresso para Setúbal Se assim se pode dizer Eu tinha naquela altura 9 anos E então foi centralizada a vida dos meus pais aqui em Setúbal E num bairro que eu costumo dizer que foi um bom padarço Que é o bairro Santos de Nicolau Tive também uma boa madrasta, que é a cidade de Setúbal E um pai fabuloso, que é o Enorme Vitória Portanto, eu sou feliz por isso Independentemente de ter nascido longe, como sei dizer Se fosse agora, não sei se poderia mudar de naturalidade Mas pronto, fico feliz na mesma Porque sou de uma terra também que respeito muito E os considero Mas que de vivência nada tem a ver com aquelas idades E digam-me uma coisa Tem memórias da sua infância ainda lá na Covilhã? Ou estão quase todas compartimentadas aqui em Setúbal? Estão mais aqui do que propriamente lá E eu explico porquê Porque, por exemplo, na Covilhã Há aquele problema quando chega o hiverno Quando chega o outono Em que os dias são mais frios Cá é neve Eu tinha semanas consecutivas Segundo me transmitiu os meus pais Que eu não saía de casa Por força das circunstâncias Era muita neve A altura era muito grande E depois realmente a minha infância Dá-se mais aqui na parte de Setúbal Inclusivamente até no aspecto esportivo Porque eu ainda sou do tempo do campo dos arcos Não só para ir ver os jogos E pedir às pessoas Neste caso os homens É vizinho Leve-me consigo É vizinho Posso entrar consigo Antes de chegar ao patamar Quando comecei a jogar E isso realmente é uma infância que eu tenho Se calhar há mais dezenas ou centenas de ex-jogadores Que também lhes aconteceu isso Mas eu falo por mim Foi uma coisa que me marcou Foi quando regressei e vi para Setúbal Fiquei a morar cá Independentemente de ter passado um ano na Barrosinha Um ano em Moura Um ano em Austrela Mas depois a vivência maior Foi a partir daí Porque entrei na escola Que era a escola da Dona Adelaide No bairro Santos Nicolau Onde fiz o exame de admissão Para ir para a escola comercial Onde eu frequentei depois durante dois anos Mas depois não tinha muita... O talento estava guardado nos pés e não... Muita afinidade para os estudos E então Perdia mais tempo a ver os treinos de Vitória No Campo dos Arcos De propriamente ir às aulas E aí Fui apanhado Porque o meu participante Sebeu um postal em casa A dizer que eu faltava às aulas E eu tive que lhe explicar Faltava às aulas Porque ia ver os treinos E qual foi a reação? A reação foi Olha, tens de vir aqui Para a merceria e para a taberna Porque entretanto o meu pai Tinha dois estabelecimentos Onde a merceria e a taberna E após isso É que vim Para a avenida 5 de outubro Inaugurar uma bomba de gasolina Que havia ali Na altura Que era da BP Passa a publicidade E que realmente Fui eu Miúdo Que tive o privilégio De estar na inauguração Acompanhado De outras pessoas Mais velhas que eu Mas eu tinha Só 14 anos Então foi o seu primeiro trabalho? Foi o meu primeiro trabalho Sem ser Na merceria e taberna E o futebol Aparece aqui como? Ou seja Já sabemos Que o senhor Tomé Ia lá espreitar os treinos Que pediu aos vizinhos Para ir com eles aos jogos Mas começar a praticar Sim Como é que se deu? Começou nos anos 60 Logo ao princípio dos anos 60 No campo do zero Como disse há pouco E eu a Vitória Antes dos jogos Fazia um gelinho Entre os miúdos Uma espécie de escolinhas Que existia na altura Arranjavam duas equipes Com dois equipamentos diferenciados E depois a partir daí Nós íamos jogar E é aí que eu apareço De repente Há um torneio popular De futebol Do qual Estava englobado Todas as equipas Da cidade Equipas populares E eu comecei a jogar Com 13 anos No baixo da gama Nando não tinha idade Para jogar Ainda oficialmente Nos principiantes Hoje juvenis Do Vitória E andei um ano só A bem dizer A treinar Entretanto fui Apanhado Entre aspas Mas não me deixaram sair mais E a partir daí Eu comecei a desenvolver Uma atividade Ligada ao Vitória Desde 61, 62 E onde fui Principiante Depois de dois anos Júnior Depois comecei Como sénior Profissional Em 65, 66 Em 70, 71 Fui transferido Para o Sporting E é na brincadeira Que eu digo Que uma das torres De iluminação Me pertence Mas não brincadeira Devia ser batizado O seu nome Já falávamos também Essa história E foi quando eu saí Mas depois regressei Mais tarde Passado de seis épocas Regressei ao Vitória Para fazer mais de dois anos Duas épocas consecutivas Onde depois Acabei realmente Por ir para a União Desportiva de Aveniria Porque foi O meu terceiro E último clube A andar com o emblema Pitman E então Agora aqui Falámos da chegada Aos Sénios Não é? E essa chegada Aos Sénios Foi acompanhada Se calhar Das primeiras grandes conquistas Do Vitória Com as Taças de Portugal Com grandes Demonstrações Da gacha vitoriana Até internacionalmente Se eu disser aqui A palavra Liverpool O que é que me diz O Sr. Tomé? Marca sempre a carreira Seja de quem for O Vitória Foi a primeira equipa Portuguesa A eliminar De uma competição europeia O Liverpool E isso Está restado Nos anais da Vitória Por isso é que eu digo A minha satisfação A minha alegria Foi de ter pertencido A essas épocas douradas E Acabei por ser feliz No jogo aqui Quando ganhámos Depois de um azer Que eu Tive a felicidade De marcar o golo Depois de uma jogada Do Cardoso Em que ele chuta A bola à baliza A bola bate na barra Ou vem para o terreno E eu domino E depois de primeiro Faço um golo Eu até costumo dizendo Não é tão de brincadeira Que foi um penalti em andamento Mas isto só para caracterizar O próprio lance E depois realmente foi Uma satisfação enorme No jogo de lá Porque tivemos a ganhar 2-0 até quase perto do final E só perdemos o jogo 3-2 Porque o árbitro prolongou o mesmo Sem justificação Na minha modesta opinião Sem justificação Para que isso acontecesse E nós que estávamos aos 90 minutos Depois a ganhar 2-1 Eles fazem 2-2 e 3-2 O árbitro no final do jogo E em conversa em inglês Porque não foi para mim Foi para alguém Porque eu não sabia Não entendia E ele disse Que ele não tinha problema algum Porque ele recebeu outros resultados E sabia que ia agradar a gregos e a troianos Alto Então aí tudo bem Ok Então vamos prolongar aqui Até eles marcarem Mas não faz mal No fim de tudo Não é? No fim das contas E essa foi realmente Uma das grandes habilidades A outra Se me permite E se calhar vão adiantar Sou E agora digo com muito orgulho E respeito Por todos aqueles que vestiram A camisola do Vitória Que sou o único jogador Nas competições europeias Que tem 3 gols Fiz um act-trick Contra o Olympique de Lyon Em 68-69 Do qual realmente Me deu uma satisfação muito grande Mas se não fossem Os meus colegas de equipa Eu não faria os 3 gols Fiquei feliz por isso Gostaria muito De assistir ainda Não sei se vou ter tempo Para isso A que houvesse alguém Que igualasse este Pequeno recorde Ou que o suplantasse Era bom de sinal Era sinal que o Vitória Estava na botecines E andava na Europa novamente Esses Essas campanhas internacionais Não lhe deixaram ali um gostinho Se calhar Por ter Jogado um estrangeiro Não No aspecto de poder se transferir Sim, exatamente Sim, sim É muito difícil isso acontecer Uma outra vez Foi já Numa fase Que eu tive Que rescendi o contrato com o Vitória Para ir para a União Desportiva da Colunha E aí Fui abordado por um empresário Para ir para o Desportivo da Colunha Mas eu naquela altura Como tinham os meus filhos E eram pequenos E eu gostava de estar ao pé neles E dar-lhes aquela segurança E acompanhá-los de perto Pedi um caminhão cheio de presentes Na altura era um presente É evidente que eles não aceitaram Eles não quiseram E aí A partir daí Que eu vi por ficar Na União de Maria Onde tive a felicidade Ser treinado Por falecido Mourinho Félix Pai José Mário Mourinho Do qual Nós Ou ele Arranjou uma equipa Que proporcionou àquele clube A primeira subida à primeira divisão E isso é mais um marco histórico Na minha vida desportiva Não só A seguir Onde realmente Acabei de perder a felicidade De ser campeão nacional da segunda divisão Com o Pedro Gomes Já era o treinador da equipa E ser mais um título A nível nacional Para juntar Ao título de campeão No Sporting E ao vencedor das Taças de Portugal Inclusive Do Vitória Que estão aqui Pertinho de nós Estão ali na outra sala Qual é a sensação De levantar Uma Taça de Portugal Que é um troféu Icónico Não é do nosso país Representando as cores De um clube Que tanto lhe diz É difícil explicar É difícil explicar E eu digo porquê Eu a primeira vez Estive no final da Taça Nem sequer me equipei Foi a 65 66 Que foi uma final amarga Para nós Porque perdemos com o Braga 1 a 0 Depois de termos ganho Antes da final da Taça Que a seleção me fica Em 65 Esta em 66 Acabámos por realmente Ser surpreendidos Depois de uma vitória Para o campeonato Aqui de 8 a 1 Nós acabámos por Esse jogo 1 a 0 E essa foi a minha primeira final E essa foi a minha primeira final Tenho a medalha que justifica Aquilo que eu estou a dizer Não havia substituições Eu e o Ertelano ficámos a servir Ficámos no banco dos suplementos Foi-nos entregue a medalha Mas a partir daí Foi realmente uma sensação estranha Por dois motivos Primeiro porque ficámos no banco Eu Segundo Porque realmente Não tivemos a felicidade De ganhar E dar seguimento Ao ano anterior Onde realmente Ninguém pensava Ninguém Diria que o Vitória Pudesse sair o vencedor E saiu Depois de ter ganho o Benfica Por 3-1 E agora Eu vou só aqui rolar-me o papel Porque Acabou este O senhor também falava Há bocadinho do Mourinho Não é? Do Mourinho Félix Mas também teve Felicidade de trabalhar Com o Fernando Vaz Com o Pedrotto Que são grandes nomes Não é? Do nosso futebol E acredito que tenha aprendido Com eles muito Sobre desporto Mas também Tenha levado lições para a vida Não tenho dúvida Consegue partilhar assim Alguma história connosco? Muitas Muitas Houve realmente E eu quando digo Que Quando o meio E quando falo Com o Francisco Fernando Vaz Eu Estou a homenagear Todos os outros treinadores Que tive Na pessoa Que ele foi para mim E para Dezenas Centenas Se calhar milhares De ex-jogadores Porque Foi uma pessoa Que Em todos os aspectos Eu tive A oportunidade De ele Poder orientar E dizer De sua justiça Não só no aspecto Desportivo Mas com o aspecto Social Ele tinha uma preocupação Dominante Sim senhor Está o jogador Mas acima de tudo Está o homem E a partir daí As coisas vêm Com naturalidade E não sou só eu A falar nisso Porque há muitos deles Eu já disse há pouco Que pensam dessa maneira E dessa forma E realmente Eu homenagei Todos os outros Em relação Aquilo que foi O senhor Fernando Vaz Se me perguntarem No vitório Tive o senhor Fernando Valério Tive o senhor Emílio Graça Tive o senhor Francisco Polido E depois realmente Tive a oportunidade De trabalhar Com o senhor Fernando Vaz Durante um período De ascensão De júnior Para até a última época De ascensão E depois Antes disso A entrada Do senhor Pedro Roto Tive aí Presta a minha homenagem Na maneira E na forma Como ela está no vitório Nunca desfez Daquilo que foi O trabalho Do senhor Fernando Valério Deu algo mais A tudo e a todos E realmente Foi o grande mérito E o grande mentor Para prosseguir Aquilo que tinha sido feito Nos cinco anos anteriores Foram mais Cinco épocas Espetaculares Do Vitória Eu a primeira Ainda estive com ele Mas depois As outras quatro Já não tive Mas o Vitória Teve sempre Num patamar Muito forte Muito grande A nível nacional E a nível internacional Isto diz tudo Daqui O que aconteceu Aqui há uns tempos Não muito remotos Ainda recentemente Do qual houve Alguém que Foi analisar A década de ouro Do Vitória E realmente Essas duas pessoas Têm que estar Num aspecto técnico Tático Físico Ligadas a esse Grande efeito Do enorme Vitória De forma incontornável Incontornável O senhor também falava Agora aqui De quando saiu Para Alvalade Sente que de alguma forma Essa sua transferência Foi também Ela uma forma De ajudar o Vitória Já mencionou aqui A questão Do posto de iluminação Não é Mas naquela altura Esse dinheiro De facto fez Alguma diferença Claro Mas eu vou lhe dizer Com toda a sinceridade E com todo o respeito Para todos os outros É que Não era só eu Que estava para sair Não era só o que Como é que poderia sair Nessa época Havia interesse De outros clubes Do Benfica Sporting Principalmente Para já não falar Do Porto Naquela altura Não era assim E até por uma questão De proximidade Do Gibraltar também Sim E o Porto Era mais Comedido Nesse aspecto O Benfica e o Sporting Eram mais audazes Em envio pescajador E já tinha acontecido Anteriormente E O Tomé acabou por ir Porque foi uma escolha Foi uma opção Do Francisco Chão Pedroto Que Ele tinha em mão Quem é que poderia ir Ele optou por mim Porque eu Nessa época De 69-70 Foi a época Mais regular Que eu tive Tenho um prémio Em casa Que justifica Precisamente isso Que é o Troféu Cado Que é um troféu Que era atribuído Pelo jornalista de Valencia Para o jogador Mais regular Durante a época E eu fui considerado O jogador mais regular Em 69-70 Isso Foi um marco histórico Também na minha carreira Desportiva Que Aproveito Para homenagear Também A partida Esse grande treinador Como já foi falado E dito O Sr. Pedroto Porque veio dar seguimento Aquilo que o Sr. Fernando Vaz tinha implementado O Sr. Fernando Tomé tem lugar No 11 da sua vida? Não Não? Não E Já o fiz uma vez Quando o Vitório fez 100 anos Me pediram para dar a minha opinião sobre a equipa do Centenário E eu depois de dar não estava incluído E as pessoas não estranharam essa auto-exclusão? Não sei Mas foi a minha razão de ser e de pensar Do qual eu não poderia me excluir e dizendo Não, eu tenho que pertencer a essa equipa Que sejam os outros a reconhecer aquilo que fui ou não fui Como jogador de futebol E a partir daí Há uma coisa que ninguém me pode apontar Como profissional Acho que fui um grande profissional Como jogador Deixo ao critério A opinião das pessoas Acho que não é uma opinião Acho que é um facto Ainda assim Mas Agora pegando aqui nesta questão do ano do Centenário também Se tivermos que escolher só um Se for possível Que eu sei que será um trabalho difícil Mas Quem foi o futebolista mais talentoso com quem partilhou o Balneário? Aqui Sim Aqui na Vitória Sim, aqui em Setúbal Por respeito de todos os outros Faltinho de Jacinto Aquele a quem nós chamávamos o nosso cobra Cobra Máximo E ele tinha uma expressão gira Porque vem do termo Os brasileiros é que utilizavam muito aquele termo É porque ele em campo era o cobra E nós éramos os minhocas Portanto Queria dizer Nós Na nossa opinião Que realmente O falciso essencial Foi o máximo dos máximos E a grande, a grande virtude Que ele teve Só lhe foi dedicado Depois de... De falecido, não é? De ter falecido Foi a estátua Que realmente O evoca para isso mesmo Para que tenha sido ele Para mim também O número 1 Número 1 Em todo o aspecto Que é técnico Tático Físico De demonstração Daquilo que ele foi realmente como jogador Eu tenho uma pequena história Eu tenho uma pequena história Ah, claro que sim Claro que sim De contar Nós tivemos um jogo internacional Com o Linfield E durante o jogo E o falecido Já senti onde estava Num dia Em dia brato Não havia nada a fazer Para os adversários Vinha, vinha Driblava Quando acabou o jogo Entraram 5, 6, 7 jogadores Ali dentro Com a camisola Do Linfield E toda a gente Queria trocar com A Eleven 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 E a camisola Onze Não havia uma Só havia aquela do Ju Quase que tinham que rasgar Um bocadinho para cada um Não é? Mas agora Já de 5 ou 6 Naquela altura Não havia os equipamentos Como agora Acontece E que existe E ainda bem Mas É uma pequena história Para dar Ainda Mais relevo Aquilo que estava a dizer E agora Estávamos aqui Em Inglaterra E aproveito para perguntar Qual a sensação De jogar em Wembley Com as esquinas Ao peito? E com outra Fanceta Muito maior Foi a vez Que o Vitória Esteve Mais representado Mais representado A nível individual Nós fomos 7 jogadores A conta da mentira Majoridade E o treinador Porque o treinador Foi o Fancito Soperiote Na altura Havia O Selecionador E o treinador E o Soperiote Foi requisitado Começou a dizer-se Foi pedido De emprestado Para fazer este jogo E dos 7 jogadores Só houve um Que não jogou Foi o Fancito Vital Que Era o Vararei Suplente Os outros 6 jogadores O Conceição O Cardoso Eu O 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 e depois entrou o Figueiredo, só realmente o Vitale que me jogou. É um estádio, era, era um estádio, não é? Era, era, porque agora estava modelado e eles fizeram uma coisa diferente. Mas posso lhe dizer e garantir, foi uma das vezes que eu chorei quando eu estava a ouvir o vinho nacional, porque aquilo comove, estava mais de 100 mil pessoas, e aquilo realmente choca-me. Mexe com o interior, não é? E foi, e ainda bem que focou nesse aspecto, porque é marcante, não só para mim individualmente, como também a nível de clube. Para o Vitória, não é? Mais jogadores. Quando o Sr. Tomé terminou a carreira de futebolista, soube que era como treinador que queria lançar-se, ou foi alguma coisa que aconteceu de forma natural? Não, aconteceu de forma natural e depois bem acompanhado, porque também tive, na altura, uma pessoa que me ajudou nesse aspecto, além daqueles treinadores, que durante o período em que eu fui jogadora fui assimilando, fui adquirindo aquilo que eles faziam de bem, pondo um bocadinho de parte, aquilo menos louco, que eu achasse que não era bem assim, mas foram muito mais coisas boas que coisas más. E depois foi realmente quem teve a oportunidade de me dar a mão neste aspecto, de me convidar depois de ser jogador, que foi o caso do Pedro Gomes, para ficar como adjunto dele, na União de Leiria. Porque nós tínhamos vindo de uma situação em que, tinha sido campeão nacional na segunda, ele convidou-me para prosseguir o trabalho na primeira divisão, mas como treinador adjunto eu aceitei. E é muito diferente estar do lado de fora. É, antes queria ser jogador. É uma pressão maior. É, maior. Maior em todos os aspectos e em todos os sentidos. E não é por qualquer motivo que dizem que os treinadores estão sempre com a mão à porta, não é? E isto quer dizer algo, porque ninguém entende, ninguém compreende o trabalho que possa ser efectuado, ou que esteja a ser efectuado e que possa durar x tempo. Não. Ou ganha... Há uma pressão para o imediatismo, não é? Muito forte. Tem que acontecer para ontem, não é? Por isso é que eu admiro todos os treinadores, independentemente também dos jogadores, porque eu também tenho a sua cota de responsabilidade. Porque, hoje em dia, há muita gente a dizer isso e eu, em certa medida, também corroboro um bocadinho, é que os treinadores só são aquilo que os jogadores quiserem. Mas também os treinadores podem ser, muitas vezes, a ajuda que os jogadores mais necessitam. Portanto, está. É um elo perfeito de ligação. Jogadores, treinador. Treinador, jogador. É uma balança, não é? Exatamente. E aí vamos trabalhar, vamos pôr em prática, vamos analisar, vamos realmente respeitar e fazer. Hoje é o Jiquim Manoel, amanhã é o Jiquim, depois é o António, tudo bem. Temos é que fazer o nosso serviço, isto para os jogadores. E depois os treinadores, pelo menos, optar ou fazer com que realmente possam pôr em prática aquilo que idealizam, aquilo que pensam, dentro daquilo que é ligado para o clube. Claro. Sempre individualmente para algo que é maior, não é? Hoje em dia, o Sr. Tomé continua ligado aqui ao Vitória. Consegue contar-nos um bocadinho da sua rotina atual? Como é que é o seu dia-a-dia? Como é que mantém essa memória tão prodigiosa? O meu dia-a-dia é, saio da minha casa e entro na minha segunda casa. Como moro muito perto, eu até moro dentro, onde era o campo dos árvores, por incrível que pareça. A minha casa fica onde era a baliza norte, ao pé da Serração, é onde eu realmente moro. A coisa é muito pertinho, eu saio de casa, em dois passos estou no estádio. E depois é aqui que eu fico na conversa, vendo e olhando para trás e falando em coisas que realmente nada têm a ver com o presente. Mas, se nós não olharmos para trás, também não há o futuro que nos garante as coisas. Portanto, é uma simbiose entre aquilo que foi outra hora, aquilo que é presentemente e aquilo que poderá ser no futuro. E eu, quando venho aqui, é sempre o pensamento nisso. É olhar atrás, estar no presente e colaborar e olhar sempre no futuro para o mais e melhor em relação ao Vitória Futebol Clube. Uma das coisas que faz, de facto, é padrinhar aqui um bocadinho aqueles jogadores jovens que chegam, não é? Falei, mas sabe porquê? Porque ele acabei de dizer há pouco aquilo que se passou comigo. Eu comecei aqui, entrei aqui como principiante. Fui júnior, fui sério. Depois fui internacional A, ao serviço de Vitória. Fui internacional B, antes ao serviço de Vitória. Fui internacional Esperança, ao serviço de Vitória. E quando fui para o Sporting, só fui uma vez internacional Esperança e fui o primeiro capitão da seleção de esperanças para o Europeu. Portanto, aí também é um marco que, para mim, pessoalmente, me marcou. Porque estar numa seleção englobada de uma série de jogadores com uma certa característica, não só de jogadores, como de homens, eu ser o capitão, senti-me feliz. Não direi realizado porque no futebol, naquela altura, não se podia dizer que estava realizado por ir a uma seleção de esperanças onde já tinha sido internacional A. Mas fui com o mesmo entusiasmado, com o mesmo empenhamento, como se tivesse sido outra hora, quando fui pela primeira vez internacional B. Porque foi a minha primeira internalização contra a França, no estádio nacional, empatámos uma 1 e foi a minha história como internacional. E os miúdos, hoje em dia, pedem-lhe conselhos ou pedem, acima de tudo, histórias? Não, eles querem a história e ouvem com atenção. Eu, quando venho aqui com eles e eles veem aquilo que aqui está exposto, porque aqui estão os troféus mais emblemáticos, não é? Porque a história do Vitória conta-se por muitos e muitos e bons anos de troféus ganhos, porque se nós formos contabilizar todos os troféus, andam à volta de 6 mil. Nunca mais saímos daqui a contá-los todos. Não, mas o que quero dizer é que o Vitória não é só isto aqui. O Vitória, em todas as modalidades, por isso é que o Vitória esteve sempre ao longo dos anos porque foi um clube eclético. ganhou muitos troféus e muitas modalidades. E isso ninguém pode olvidar, ninguém se pode esquecer. O Vitória não é só futebol, não tem sido só futebol, apesar de ter sido os êxitos maiores no futebol. Tudo bem, catar da vida, mas as outras modalidades, para mim, também contam, não é? E também merecem essa menção, não é? Exatamente. E merecem que sejam falados sempre. Porque nós olhamos e dizemos assim, pois é, se não houver futebol, as outras modalidades não existem. 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 Podem não ser com aquela... Não têm tanto mediatismo, se calhar. É capaz. Só isso. Nesse aspecto. Mas que o façam parte do... Do ADN, não é? Do ADN, não é? Da vida de um clube. Fácil, não é? E agora, estávamos aqui a falar do futebol, o senhor também praticou futebol, o que de mais valioso lhe trouxe este desporto? As amizades talvez. Pode haver no meio disto também uma ou outra inimizade. Mas foram mais as amizades criadas ao longo destes anos todos do que propriamente os inimigos que eu possa ter. É, às vezes, que ficam dizendo que se calhar no futebol tem muito poucos inimigos. Mas alguém consegue ser seu inimigo agora aqui? Não, mas sabe que, no outro aspecto, eu não posso falar para as outras pessoas, mas idealizo para mim que pode haver isso. Mas há uma coisa que eles garantem. A tudo e a todo. Tem tido alguns problemas, não muito graves, com algumas pessoas, mas na hora da morte deles, felizmente que estou cá ainda, eu perdoo. E tiro dois, três, quatro casos durante o futebol, com situações que muitas das vezes não têm nada a ver com o jogo em si e lá dentro. É o que se passa cá fora, não é? E eu cheguei à hora, na verdade, eu perdoo. E acho que isso é uma das coisas mais importantes que pode ficar connosco, não é? Essa consciência tranquila. Agora eu quero passar aqui só para um dato mais curioso, que não tem propriamente a ver com futebol, ou pode ter, na verdade. Que é, existem muitas datas marcantes na nossa história recente, não é? Mundial e portuguesa. E ouço muitas vezes dizer, que todos sabemos, aquilo que estávamos a fazer no 11 de Setembro, por exemplo. O Sr. Tomé, lembra-se do que estava a fazer no 25 de Abril? Ah, lembro. Lembro e é histórico. Em todos os aspectos e muito principalmente no futebol. Houve uma equipa que também padeceu por causa do Físico de Rio, padeceu entre aspas. Ah, ok, agora assustei-me. Padeceu entre aspas. Porque eu estava no Sporting. No dia 24, o Sporting estava a jogar a meia final da Taça das Taças, que eu estava muito bom. E eu ia, 5, 6 minutos, no final do jogo, falhei um golo, por incrível que pareça, mas aconteceu, estava lá no sítio. Acontece só quem lá está dentro, não é? Exatamente. E eu falhei esse golo, que nos poderia levar para a final da Taça das Taças. Falhei. Isto no dia 24 de Abril. No dia 25, quando vínhamos a fazer o regresso, o carro que ia à nossa frente, à frente do autocarro, começa a fazer o sinal que vai encostar, o Sr. João Rocha sai, chega dentro do autocarro e diz, é só para dizer e venho avisar que houve um golpe de história em Portugal. Mas era um golpe de história, era uma coisa... Impensável, não é? Claro. Um golpe de história. Ah, logo, umas bocas para alheio, um dos dois paixos para alheio, principalmente, não me leva a mal o que eu lhe vou dizer, mas as pessoas estavam mais ligadas, os jornalistas, não é? Porque estavam mais prudentes, porque sabiam mais do que realmente nós. Da situação política, não é? Exatamente. E então, para mim é uma opinião. Quando chegámos a Berlim, e fomos ao autocarro, à mesma para Frankfurt, e quando chegámos a Frankfurt, fomos para a TAP, para o balcão da TAP. O balcão estava encerrado, vinha dois funcionários, vimos que eram dois funcionários da TAP, e o Sr. João Rocha saiu à frente, o chefe da comitiva começou a perguntar e a falar. Então, eu tenho tido notícia, estava a ouvir o BBC, então, há milhares de mortos, centenas de milhares de feridos, e estava dois senhores que nos acompanhavam e diziam um para o outro, opa, me deixou a minha casa na baixa, ainda nos rios, porque, é claro, a preocupação era o carro, não era as mortes, não é? Não sabia lá o que estava a acontecer. Quando regressámos, não pudemos passar, no 25, não autorizaram, ficámos em Bandajorge, porque fomos de autocarro de Madrid para Bandajorge, ficámos em Bandajorge, uns ficaram em um hotel, os outros dentro do autocarro, conclusão, só entrámos no outro dia, no dia 26, era uma hora, uma e meia da tarde, e fomos lá, porque estavam fracos, frágeis de alimentação, e então nós, depois, fomos almoçar, e depois fizemos o resto da viagem, quando chegámos cá, eu a primeira coisa que fiz, fiquei ali, para vir para casa, e parou um rapaz, meu amigo, que quis-me trazer, e deu-me leia, e eu disse, então, há muita gente morta, e tal, não, pá, nada, nada, isto até foi uma alegria, uma alegria, pá, tudo aí na rua, com cravos e tal, é pá, ainda bem, porque já estávamos com esses filhos, era, encontrar um país todo, destruído, não é, uma carnificina, quase. Portanto, cada vez que lhe falam do 25 de Abril, acaba por lembrar-se desse golo, ou desse não golo, não é? Desse não golo, e, houve mais, é, companheiros, mais de brincadeira, do que, na verdade, assim, tu deves o prémio a gente, tu deves o prémio de jogo às vezes, tá bem, quando me sei no Totobola, logo pago, porque nós tínhamos um prémio de presença, e após tínhamos um prémio se ganhássemos a final, e, diga-se agora, na verdade, o Mago de Burro, do qual nós tínhamos sido eliminados, foi o vencedor da deitação deste ano. E sabe melhor, ou sabe pior, quando aquele que nos derrotou... Depois ficámos com o... Mas eu continuo a dizer que essa eliminatória, nós perdemos em Alvalade, perdemos cá, empatámos o jogo, um a um, falhámos um penalti, fizemos um alto ao golo, e atirámos três bolas aos postos, e já vai. Quer isto dizer que, se calhar, foi cá que nós perdemos a eliminatória, mas foi lá com o meu golo falhado, só, únicas, exclusivamente. Mas é desse que se lembram, não é? Portanto, para... No aspecto que me perguntou... Do 25 de Abril, é. Do 25 de Abril. E a chamada telefónica mais memorável que recebeu, consegue lembrar-se? Exatamente, sim. Olha, e eu vou contar esta, porque tem testemunha para a mesma. Nós estávamos em Caracas, na Venezuela, onde ganhámos... É aquela que está ali na outra sala. O Minicopa. E havia conversações entre o Sporting e o Vitória. E já tinha havido anos entre o Benfica e o Tomé. E eu digo o Benfica e o Tomé, porquê? Porque o Vitória estava nas relações cortadas com o Benfica. Com o Benfica. E então, houve uma vez que eu fui me encontrar com as pessoas do Benfica, deram-me um papel e tal. E essa pessoa dizia, nós, é para dizer lá às pessoas do Vitória, nós cobrimos tudo o que o Sporting deu. Eu ouvi aquilo e fechei-me em copas e não disse nada a ninguém. Nem cheguei cá, nem disse às pessoas do Vitória. Como estava a contar, eu estava na Venezuela e estava no quarto com o Wagner. O meu companheiro quer no Vitória, quer também no Sporting. E era aí umas quatro, cinco da manhã. Estou com o telefone para aquela hora. Oito, o que é que aconteceu, não é? Fuso horário. Fuso horário, de cá para lá. E eu vou ao telefone. Estou. E ouvi uma voz feminina. Alô Caracas, alô Caracas. Estou. Quem é que fala? É só um bocadinho, é só um bocadinho. Não é como agora, não é? Sim, tinham que fazer ligações, não é? Então ela vai, ligou e veio uma pessoa, um senhor. Então, o que é que fala? É o Tomé. É, daqui é... Vou dizer o nome. Daqui é Virigato Morão, do Record e do Diário Popular. É para lhe dizer que o Tomé é jogador do Sporting. E eu disse, não, que eu saiba que seja do Vitória. Não, não, foi transferida esta noite e tal. Foi assim que eu sou, é chamada, se assim se pode dizer, mais... Mais memorável, não é? Mais memorável, porque a minha transferência para o Sporting, já foi dito, já foi analisado, e na altura também foi comentada, porque o Vitória não queria dar ponto sem nome. O Vitória de nós não tínhamos iluminação, o Vitória começou a fazer isso, a iluminação. Tinha quatro, cinco jogadores que podiam sair, a opção foi para o Tomé, dentro daquilo que o Vitória queria, e eu nunca falei no Vitória. Não é questão do Benfica, não é? Ficou guardado por aí. Que escolheu a minha ida pelo Vitória. E agora, aqui, que ninguém nos ouve, há talento na família Tomé para o futuro da Vitória? Tenho um neto que joga, foi o primeiro ano de Júnior este ano. Ele está num clube aqui do distrito. Gostaria muito, realmente, que houvesse alguém na família que o prosseguisse. Não sei se o neto irá dar. Amanhã, não sei se irei ver os netos. Se calhar, se eles existirem, não sei se vão ter talento ou não. Se vão ter sorte ou não. Porque, além do talento, por vezes, é necessário aquilo que eu disse, a sorte. Ele também não cai do céu ao estrangeiro, tem que se procurar. A sorte conquista-se, não é? Tem que se conquistar. E gostaria, gostaria um dia, mesmo se estivesse lá na Terra da Verdade, que o nome fosse falado e que alguém dissesse, olha o teu avô, olha o teu avô. Neste caso concreto deste meu neto. Do neto que já é jovem, não é? E gostava que eles fossem melhores que o senhor Tomé? Gostava que eles, pelo menos, atingissem uma vitória no patamar, do qual o meu maior orgulho de ter tido. E eu já dizia isto em relação ao meu falecido pai. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, dizia para ele. Ele dizia, é, fui melhor jogador do que tu. Era para me... Para me despicaçar, claro. Para me despicaçar. E ele dizia assim, não, você nunca foi internacional. E eu falei, ah, mas fui à seleção do Porto. É, mas isso deve ser internacional. Mas para ele era uma conquista. Claro, cada um se orgulha daquilo que pode, não é? E ele tinha orgulho de ter pertencido à seleção do Porto. Para terminarmos, vamos imaginar que o senhor Tomé tem a possibilidade de escrever uma mensagem e de guardá-la numa caixa para que a família, os amigos, os adeptos do Vitória, aqui agora é a sua escolha, possam lê-la daqui a 20 anos. Quais são as palavras que deixa para a posteridade? Complicado, difícil. Se depois fosse a verdade, com essa pergunta deu cabo de mim. Ah, não, era suposto. Então... Se há coisas que eu adoro além da família, eu tenho uma família espetacular. É uma coisa que me move a vitória, não é? E foi aqui realmente que comecei a dar os primeiros passos. Eu, não só eu, volto-me a repetir e a fechar dezenas, centenas, se calhar, milhares de miúdos, com a mesma ambição, o mesmo querer, o mesmo determinação. Quando me faz essa pergunta, não gostava de ter visto mais ou de ver mais o Vitória nesta situação. É uma coisa que me marcou, que me marca, mas que tenho fé e é do coração que digo que isto é dar a volta. Então, podemos quase pensar que as palavras que deixaria, seria um... Uma narrativa daquilo que está a acontecer agora, mas um desejo de que o futuro seja... E de volta ao lugar. E de volta ao lugar. Que seja aquilo que o Vitória foi autor. Não é pedir muito. É só conjugar as coisas. E toda a gente arrumar para o mesmo momento. E vai acontecer. Obrigada, Sr. Tomé. Foi muito bom ouvir as suas histórias e compartilhar consigo este nosso primeiro episódio. Obrigada. E... O resultado, a gente vai pegar seus histórias.